Estou mais perto da glória, é mais perto da morte E o medo quer me parar, então me tira o medo Que me faz dizer, mas és soba em meu lugar E me faz entender, e que a tempestade é você A chuva forte é você, o vento forte é você E o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você Mas a fechada é você, é tudo sobre você Então me tira o medo 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 Então me tira o medo